Música Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Carlos Madalossi, eu sou agrônomo de campo da Dupont Pioneer para o estado de Santa Catarina e a região sudoeste do Paraná. Hoje iremos discutir um pouco sobre como estimar a produtividade na lavoura de milho. Música Durante encontro com produtores e técnicos, várias vezes entramos no assunto de como estimar a produtividade de uma lavoura de milho. Esta informação de estimativa da produtividade de uma lavoura é fundamental para que o produtor possa melhor se preparar para a colheita da sua safra, otimizando o trabalho das máquinas, a questão de armazenamento e muitas vezes a questão administrativa da sua lavoura, principalmente quando se refere à comercialização do grão. Vários são os métodos que podem ser utilizados para estimar a produtividade de uma lavoura de milho. Fazendo uma breve revisão de literatura, selecionamos os três principais a que iremos apresentar. Apesar das diferenças existentes entre os métodos para se realizar uma estimativa da produtividade de uma lavoura de milho, todos eles convergem para o mesmo que é os componentes de rendimento da lavoura. Os principais componentes de rendimento da lavoura de milho são o número de plantas por área, que significa também o número de espigas por área, e há questões de avaliações de espiga, principalmente o número de grãos por fileira, o número de fileiras de grãos e o total de grãos por espiga. E o terceiro componente de rendimento é o pias de mil grãos, também conhecido como PMG. Independente da metodologia a ser utilizada na estimativa da produtividade de uma lavoura de milho, sempre é importante nós observarmos para o número de amostras que iremos utilizar, que deve ser sempre representativa para a sua área, ou seja, uma área de maior tamanho irá necessitar de um maior número de amostras. O segundo ponto importante é a homogeneidade dessas amostras. Elas devem representar a situação real da lavoura. O primeiro método a ser apresentado é bem simples e objetivo. Ele baseia-se exclusivamente na avaliação dos componentes de rendimento da sua lavoura. Para este, iremos precisar de uma estimativa do número de plantas por área. Esse número de plantas por área deve ser avaliado através de uma contagem de duas linhas de 50 metros de comprimento. É necessário realizar essa contagem de 50 metros devido a possíveis problemas que têm ocorrido na semeadura, o que pode acarretar com falhas de plantio ou muitas vezes duplas plantas na área. Então, a avaliação da população de plantas deve ser realizada em duas linhas de 50 metros de comprimento. A segunda parte importante para este cálculo refere-se ao peso de grãos por espiga. Para isto, coleta-se 4 a 5 espigas que sejam as mais homogêneas da área, que representem a situação real da lavoura, não pegando uma espiga de maior tamanho ou uma de menor, que poderia favorecer ou prejudicar o cálculo de produtividade. Na estimativa de produtividade desta lavoura, nós avaliamos 77 mil plantas finais e com um peso médio de espiga de 157 gramas. Fazendo uma multiplicação simples entre estes dois valores, chegamos a pouco mais de 12 mil quilos por hectare, o que dará aproximadamente 200 sacos por hectare. Esta é uma estimativa média da produtividade desta lavoura. O segundo método a ser apresentado, trata-se de uma metodologia desenvolvida pela Universidade de Linóis, dos Estados Unidos, também conhecida como Corn Yield Calculator. Ela baseia-se basicamente também nos componentes de rendimento, mas de uma forma mais simplificada. Para este cálculo, iremos precisar do número de espigas em 4 metros quadrados. Um exemplo desta lavoura. Ela foi semeada em um plantio de espaçamento de 50 centímetros. Para isto, basta nos calcularmos o número de espigas em 8 metros lineares de uma linha. Depois de termos realizado a contagem de número de espigas em 4 metros quadrados, O próximo passo é realizarmos a avaliação do número de grãos por espiga. Para isto, devemos coletar 4 espigas desta mesma área onde fizemos a contagem do número de espigas e realizar a contagem do número de fileiras em cada espiga e número de grãos por fileira. Assim, teremos os 3 parâmetros principais para o cálculo a ser estimado a produtividade. Avaliando os componentes de rendimento para o segundo método a ser apresentado, alcançamos os dados de 16 fileiras de grãos em média das 4 espigas, 34 grãos em cada uma das fileiras e 31 plantas em 4 metros quadrados. Através destes dados, iremos inserir-os na fórmula para o cálculo da produtividade. Basta calcularmos o número de fileiras de cada espiga pelo número de grãos por fileira, novamente multiplicando pelo número de plantas por metro quadrado e utilizando um fator de correção de 0,7, iremos chegar à produtividade final. Nesta lavoura, a nossa estimativa de produtividade através deste método chegou a aproximadamente 11.800 kg por hectare, o que representa 196 sacos de milho por hectare. O terceiro e último método a ser apresentado é muito utilizado por órgãos públicos para a estimativa de produtividade de áreas. Para este, iremos precisar do número de espigas em 10 metros lineares de uma linha, o peso médio de grãos das espigas e o espaçamento a que foi plantada esta lavoura. Assim, basta incluir estes dados na fórmula, queremos ter o resultado da estimativa de produtividade da nossa lavoura. Como mencionado no início, vários são os métodos que podem ser utilizados para estimar a produtividade de uma lavoura de milho. Cada um possui as suas peculiaridades e detalhes que devem ser observados. Claro que é sempre importante nós observarmos o número de amostras e a homogeneidade das amostras, para que este dado de produtividade seja o mais real possível. Muitas vezes, utilizando-se vários métodos diferentes, podem ocorrer diferenças. Caso você esteja alguma dúvida em como estimar a produtividade da sua lavoura de milho, entre em contato com o de nossos representantes. Ele está lá preparado para lhe auxiliar. Muitas vezes, em contato com a produtividade da sua lavoura.